Eu sou assim, vou abrir a porta pra você entrar Isso é de mim, não me olha assim, não vem me estranhar Sei que o mundo de hoje tá em outro caminho Cada vez menos carinho, mas meus valores não mudam Sei que vou mandar flores, de todas cores Independente de quem for meus amores Pra todas as mulheres, pra minha família Quero um homem assim, pra minha filha Te fazer o bem, pra ter o seu bem E quase ninguém é assim Também, também Temos que buscar uma cura Uma forma segura, pra ficar a loucura De alguém Acabou a procura, amém Temos que buscar a cura Uma forma segura, pra ficar a loucura Temos que buscar a loucura, amém Eu sou assim, vou abrir a porta pra você entrar Isso é de mim, não me olha assim, não vem me estranhar Sei que o mundo de hoje tá em outro caminho Cada vez menos carinho, mas meus valores não mudam Sei que vou mandar flores, de todas cores Independente de quem for meus amores Independente de quem for meus amores Pode todas as mulheres, pra minha família Quero um homem assim, pra minha filha Quero um homem assim, pra minha filha Te fazer o bem, pra ter o seu bem E quase ninguém é assim Também, também Temos que buscar uma cura Segurar a procura de alguém E tentar dar essa loucura Segurar a gente, agora Acabou a procura Temos que buscar uma cura Segurar a procura de alguém E tentar dar essa loucura Segurar a gente, agora Acabou a procura Ei, 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 ei E aí E aí E aí E aí E aí E aí